Meu Tio Luiz E trouxe pra mim um reloginho Meu Tio Luiz veio do Canadá E trouxe pra mim sapatinhos de tal Meu Tio Luiz, meu Tio Luiz Trouxe um presente para mim Meu Tio Luiz, meu Tio Luiz Trouxe um presente para mim Meu Tio Luiz veio da Nicarágua E trouxe pra mim um copo d'água Meu Tio Luiz veio de Caracas E trouxe pra mim umas maracas Meu Tio Luiz veio do Equador E trouxe pra mim um insuflador Meu Tio Luiz veio do Nicarágua E trouxe pra mim um bambolé Meu Tio Luiz veio de Madagascar E trouxe pra mim um chiclete frutal Nham 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 Meu Tio Luiz Já vai voltar E quantas coisas ele vai me dar Muito obrigada, Tio Meu Tio Luiz Meu Tio Luiz Veio de Santiago E trouxe pra mim Tio Luiz